Se Eu Pudesse Voltar Morar De Novo No Sítio Na Casa De Alvenaria Tem Passarinhos Cantando Quando Vem Rompendo o Dia Eu Voltaria A Rever O Pé De Manjericão A Corruir Amorando Lá No Oco Do Morão Os Bezerros No Piquete Em Nossas Vacas Leiteiras E Papai Tirando Leite Bem Cedinho Na Mangueira Eu Voltaria A Rever O Ribeirão Taquari Com Suas Águas Bem Claras Onde Pesquei Lambarinho O Velho Carro de Boi O Monjolo E A Moenda As Vacas Maria Preta A Tirolesa E A Tirolesa E A Prenda Na Varanda Tábua Grande Cheia De Queijo Curado E Mamãe É A Tirolesa E A Tirolesa E A Tirole A Tiroleira E A Tirola Nossa Reserva De Mata Linda Floresta Fechada As trilhas fundas do galo, retalhando a invernada Iria rever o sol, com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra, roubando o dia da gente O pé de dama da noite, junto ao mastro de São João Que até hoje perfuma a minha imaginação O caso é que eu não posso fazer o tempo voltar Sou um cocão sem chumaço, que já não pode cantar Vou vivendo na cidade, perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder o meu jeitão de caboclo